Aaaaaaaah Aaaaaaaaaaaah Quer assistir o Face Booling na sua cidade? Então, entre neste site aqui Que tem toda a agenda, valeu! Bom vídeo! Porque eu tenho um amigo meu que está aqui E um amigo que está sofrendo os males da demissão Igual eu estou sofrendo Marco Luque, palmas pra ele que está aqui Aplausos 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 Que isso? Aplausos É a pior entrada da história do Renaissance. Porra, todo mundo... Cara, o Marco Luke é, porra, brother das antigas. A gente faz show há muito tempo junto. A gente já trabalhou em vários projetos. Não só... O Labutaria, que é o projeto dele, vale a pena ver. Eu ajudei a escrever algumas coisas. O cara é forte, você sabe quem é. Mas você tem um velho. Você tá ali, tio Olavo, porra, mas quem que é o Marcos Palmeiro? Não sabe. Então eu tenho que avisar. O Luke, pra quem não sabe, o Luke é apresentador do CQC. Desse projeto aí que... Que... Deus te dê. Ela acha, velho. Ela acha. E agora algumas entrevistas. Acho que é uma entrevista importante, porque eu vou abrir o Facebook do Luke. E eu queria saber. Primeira coisa, você tá tenso? Você tá tranquilo? Como é que é o seu Facebook? Quantas pessoas tem ali? É... Minha página no Facebook tem 3 milhões de e-mails, mais ou menos, de pessoas. E eu uso ela bastante. É bem legal. Eu gosto. Eu tenho o maior carinho especial. Eu tenho o maior respeito com as pessoas que me seguem. O maior cuidado. Eu ajudei! Politicamente correto. O Luke, aliás, eu vou deixar claro. O Luke tá com um canal de YouTube muito legal. Como é que faz pra acessar o seu canal do YouTube, Marco Luke? É... Vai no YouTube e põe Marco Luke. Maravilhoso! Vamos entrar no seu Facebook. Tá aqui a página. Eu vou tomar conta dele. Tem alguma coisa que eu não posso fazer nem fudendo? Não. Não, não fala isso. Tá bom, vai lá, entra aí. Vamos entrar agora. Luque, eu acho que você errou, viu, querido? Não é possível que seu e-mail é Lu. Só. Cara, eu vou falar pra você, mano. Se seu e-mail é só Lu, você é o cara com mais poder do Brasil. Qual que é o e-mail? Lu. E a Microsoft falou, não, é Lu, galera. Deixa pra ele, Lu. Tem nem C, ele põe Lu, Enter. Pá, e vê tudo. Não sei se eu vou acertar a cima. Não, não vem com essa, não. Aqui não, filho. Puta que pariu. Acertei, né? Mas essa é a página ou é o meu? É isso mesmo, é sua página. Só que tem uma galera te pedindo confirmar. Não, cara. Eu não conheço essas pessoas. Vou começar já ficando... Velho, você tá desempregado. Você precisa de pessoas. Quem é na Lúcia Bonafonte? Márcio Puig. Cara, é das antigas, do colégio. Da época do Arte. Mano, agora que tô desempregado, vou voltar a te dar atenção. Tamo junto. Futeba sábado. O cara tá mó... Puta cuzão, cara. O cara cagou pra galera há oito anos. Ricardo Pessoa. Quem que é? Quem é meu amigão? Quem é meu amigão? É o Ricardo. Vamos sair, irmão. Com o tempo. É nóis. Eu vi a foto dele, não lembro dele. Leandro Murilo de Toledo. O Lê, ele pega a minha prima. Ele é casado com a minha prima. Ah, é? É. Ele é do interior. Cara, nesse tempo todo, eu trabalhei no CQC. É verdade que você tá pegando minha prima? Soube hoje. Que porra é essa? Vai se fuder. Ele é religioso, velho. É, não xinga, não. Em nome de Jesus. Cara, eu... Tá uma merda na família, porra. Vamos ver, você tem esse amigo do Ronaldo? Puta, você é amigo do Ronaldo, velho. Sou. Desfazer a amizade. Você vai voltar pros seus amigos, velho. Certo. Esquece o Ronaldo. Vamos ver, CQC vai deixar saudades. Warley Santana, maravilhoso. Warley. Não, eu não acredito que ele tenha... O CQC acabou ontem, a gente já mudou as fotos. O Warley saiu há seis anos. Ele saiu há seis anos. CQC. Fala, Warley. Pelo jeito que ele tem o microfone. Notícias boas. Notícias boas. Quer fazer um teste no CQC? Ah, 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 ah. Baixa o pug. Oxe, faz tempo que não joga uma bola. Marcou, velho. Sabadão. Sabadão em casa. Me cobre, hein? Se não, pode falar por aí que eu sou cuzão. Eu acho que ele mora em outra cidade, se eu não me engano. Acho que encontrei ele... Vou na sua cidade. Se precisar. Mas preciso ver os amigões. O Luke tá voltando a falar com os caras, velho. Pessoa da TV, você vai deixar de ser amigo. O Capela, tadinho. João Vicente. Fal no cu. Você vai voltar a ser amigo de gente normal, velho. Tipo, Vitor... Quem é esse mano? Ele é irmão de um amigo meu, muito das antigas. Saudade do Vitão. Tadinho, ele vai ficar me inscrevendo de novo. Meu amigão. Ele insistiu de mim já, velho. Ele vai voltar. Vamos lá. Antônio Ravói é amigo das antigas? Ah, das antigas. Claramente. Tá cara de se fodeu na vida. Você ficou rico, tá ligado? Amigão. Tô de volta. Marca o churrasco. Ronaldo não vai mais. Ele fez operação de estômago. Foda-se, né? Tipo, é que ele falou de churrasco. Tá gordo ainda, cuzão? O Arlen Santana respondeu. O Arlen... Tadinho. Tadinho, ele tá preocupando com você falando assim. Vai lá terça. Te ajudo. Vai de terno. Maravilhoso se ele for, velho. Oi, Luke. Aqui. Deixa eu ver quem mais. Irineu. Claramente é um que se fodeu, era amigo teu antigo. Acertei? O Irineu, ele nunca foi tão amigo meu assim. O Brasil está vendo isso. É verdade. Quem é o melhor amigo do mundo? Irineu. Não, é porque quando eu saí do grupo, ele entrou. Não vai entender nada. Você é muito idiota. Fazer a foto do Irineu. Compartilhar. Este é meu grande amigo, Irineu. Não vai entender nada. Este é meu grande amigo, Irineu. Saudades. Caralho. Com a gente junto. Não, não teve esse momento, velho. Para. O cara vai do... Olha ele e fala. Olha ele, só estou amigo do Luque. É um cara mó feliz. Tadinho, olha lá. Olha lá ele. KKK, colocaram o que em sua bebida? Olha lá, viu? Ele é consciente. Mano, se a gente não era amigo antes, vai ser agora. Meu padrinho. Irineu. Mano, agora é para a vida toda o Irineu, velho. Vitor Paro respondeu aqui. E aí, mother fucker, tá bom? Churras amanhã. Na minha casa. Saudade dos brother. Caralho, ele era aquele primo do amigo mais novo, que ele era mais novo ainda, sabe? Olha lá. É muito juvenilzinho. Este é meu amigão. Vida eterna pro amigão, ele e Irineu. É muito bom. O Luque ama os amigos no ovo dele. Cara, você ama tanto o Irineu, velho. Família. Família agora, velho. Família? São não membros da família. Irineu. Irineu. Irineu é... Irmão, mano. Irineu é irmão, mano. Salvar a alteração. Irineu. O cara vai receber. Se ele der like, lhe recebeu o genial. Se a gente não era antes, vai ser agora. Claro que era, pô. Digo, somos. Ele nem sabe, mas é que é ser seu amigo. Te coloquei como meu irmão. Não fez. Aprova aí. Irmão pra vida toda. Nunca vou desfazer isso, tadinho. Hashtag Irineu forever. O cara é muito amigo do Irineu. Esse é o meu aniversário próximo, ele tá lá, né? Você chega e... Esse aqui é o Irineu, meu amigo. Irineu, Irineu. Quem invadiu o seu face, caralho? O cara tá malando, hein? Vamos criar aqui um bate-papo, então. Vamos lá. Adicionar, amigos. Ronaldo. Ronaldo Lima vai estar com o Irineu. Vai estar... Nossa. Rodrigo Capela. O Arne Santana. E o Ronaldo. E o Ronaldo. E esses são seus amigos, caralho. Você vai sair com eles todos. Vamos lá. Taz. O Taz daqui. Otávio Mesquita. É. Os amigos, velho. Marcelo Taz, Otávio Mesquita. Irineu. Irineu, metade do grupo, velho. Vambora, vou botar mais. Vanessa. Rafinha. Rafinha Bastos. Então, não, para. Então, mas não põe a Vanessa, então. Tem mais. Datena. Datena? Não, você não tem o Datena. Mas você tem a filha do Datena, que tá aqui. Então, tá bom? Que alto. Concluí. Caralho, velho. Amigões! Chat pra gente falar bosta. Só os irmãos. Dá aqui. Ronaldo. Elineu. Riley. É... Rafinha. Taz. E... Obama. Vanessa entrou. Visualizada por Irineu. É muito bom. O Irineu tá no chat. Com o Ronaldo. Salvamos o sábado dele, né? Caralho. Marco Luke, agora você vai falar. A sua fanpage. Chegou a hora de desabafar. Puta que pariu. Estive oito anos no CQC. Amei tudo que fiz por lá. Mas tem uma hora que tudo acaba. A culpa disso chama-se Irineu. Pesquisem. E vocês vão saber. Eu até vou imaginar o que eu sou Irineu Marinho. Da TV Globo. Vamos arrumar trabalho pra você agora, Louque. Vamos no YouTube. Você vai ter que puxar saco um pouco agora. Zorra total. Valéria e Janete. Claramente é ruim. Isso é genial. Adoraria fazer isso. O braço é nosso. Já sacaram, né? Tá aí. Eu seria um bom bêbado. Tô indo indiretinha pra entrar. Hashtag... Tô à procura. Eu faria muito melhor. Seria um bom extintor. Vamos ver o que as pessoas estão falando disso. Mendigando emprego. Metralhando para todo lado. O que você falou que você... É politicamente correto. Que você trata bem as pessoas aqui, né? Sim. Foda-se, babaca. Gratuitaço. O cara, caralho, mano. O Irineu deve estar maluco, velho. Quem invadiu o seu face? Aceita, cuzão. Aceitei. Ah, mano. Você é irmão agora do cara, velho. Ó o Irineu, mano. Membro da família, irmão. O Irineu é fera. Vamos ver as famílias. Olha aí, olha aí como eu conheci ele. Ele tava aqui, ó. Esse é o Irineu? É. Você fez. Senhoras e senhores, palmas para Marco Lucas! Oat thats! A U.S. A U.S. A U.S. Obrigado.